Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar confiarei Ao Teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és meu Tua graça cobre os meus temores Tua forte mão me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca vais falhar Ao Teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és meu Guia-me para que em tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me 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 mais fundo do que já estive E minha fé E minha fé será mais firme E além das ondas olharei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és meu Eu